Olha, considerado o maior e mais populoso bairro de Maringá, o Jardim Alvorada possui cerca de 80 mil habitantes, sabia? Tem muita cidade na região que não tem a quantidade de habitantes do Jardim Alvorada. 80 mil pessoas moram no Jardim Alvorada aqui em Maringá. Lá tem banco, tem um comércio independente da área central, tem hospital, tem bombeiro, tem escolas. O que mais tem lá? Tem de tudo. Até parece uma outra cidade. Até porque o bairro tem vida própria. Sabia que tem muita gente que fica meses sem vir para o centro de Maringá? Por quê? Porque tudo que ele quer, ele encontra lá no Jardim Alvorada. Legal isso, né? Vamos ver. Populoso e movimentado. É assim o Jardim Alvorada. Sempre, sempre movimentado e bem populoso. Ele tem uma vida própria na qual quem mora aqui, eu como comerciante mesmo, sou bem satisfeito com o bairro. É movimentado. Muito bom. Eu gosto muito. Estou com 22 anos aqui, gosto muito da morada. O Forte Comércio oferece emprego para os moradores que não precisam sair do bairro para trabalhar. Isso é muito importante porque a gente não tem que se locomover. Hoje, se locomover para longe, para trabalhar, é risco. Além disso, o Jardim Alvorada hoje tem um potencial muito grande, né? Então, a gente que somos favorecidos, né? Tem o nosso comércio aqui, graças a Deus, um comércio bem sucedido no Jardim Alvorada e moramos aqui, né? Quem viu o bairro crescer tem histórias para contar. Eu lembro quando era capinha aqui, era café ainda. Do pai do Alvo Dias ainda, eu lembro aqui. Quem mora aqui não quer sair daqui? Não. Só cemitério só. Ferra Azul. Um bairro independente que, além de trabalho, proporciona diversão. Há mais de 12 anos, a Associação de Moradores aqui do Jardim Alvorada realiza o Festival da Juventude. Outro atrativo é a ponta de estoque. As roupas aqui têm qualidade? Têm qualidade. Guardou um dinheirinho aí para fazer compra? Guardei. Vai levar bastante cor? Vai levar um pouquinho. Sempre a gente acha uma coisinha boa, né? O que está achando os preços? Os vestidos lindos, baratinhos. Segundo os organizadores, o primeiro dia de eventos superou as expectativas. Sempre o primeiro dia a gente fica naquela se vai ter movimento ou não. E foi pelo contrário. Tivemos um grande público, tanto no parque, como no show dos jovens. E esperamos hoje ser ainda melhor ainda, né? Porque os lojistas estão aí com muita oferta, muita coisa boa, tem muita novidade. E quem não veio, ainda tem oportunidade. Tem hoje, tem amanhã. Contamos com a presença de todos. É isso aí, Jardim Alvorada. Um grande abraço para o Jardim Alvorada. Tanto é que na época em que tinha comícios, era permitido, os comícios mais animados que existiam eram feitos no Jardim Alvorada, na Praça da Farrupilha, né? Tem a Praça São Vicente também. Tem o Rasgula F, Alexandre, Sofia, Rasgula F, que é um sucesso. A gente sabe do potencial do Jardim Alvorada aqui em Maringá. Tchau. E aí